Música Alô amigos do Esporte de Primeiro, o carnaval acabou, mas acabou só fora de campo, porque dentro de campo muita movimentação. Os clubes do Rio Grande do Norte vão estar em plena atividade hoje com o que? Com a Copa do Nordeste, com o ABC decidindo vaga na Copa, na Copa, na fase semifinal da Copa do Nordeste, na verdade, contra o Asa, dois clubes que fizeram uma campanha de recuperação muito boa na competição e conseguiram classificação para a segunda fase. E no estadual nós temos uma rodada completa, com um grande jogo lá, Santa Cruz e Baraunas. Conosco, para analisar tudo isso aqui e falar um pouco sobre isso, essa questão toda de futebol, o camarada que é muito inteligente, que faz a tabela do campeonato estadual, e o cara tem que quebrar a cabeça. Pensa que fazer a tabela é fácil, não é nada fácil, meu amigo, o cara tem que quebrar muito a cabeça e pensar muito para fazer a tabela. Tibúcio Batista está aqui com a gente hoje e vai dar essa ajuda aqui para a gente fazer o nosso programa. Tibúcio, muito bem-vindo aqui ao Esporte de Primeira. Vamos começar falando sobre o Campeonato do Nordeste, a Copa do Nordeste que voltou aí firme e forte, muita gente não acreditava, e hoje nós estamos vendo aí que ela virou mais uma vez realidade para os nossos clubes. Você está gostando dessa movimentação do Campeonato Regional, Tibúcio? Olá Vicente, é um prazer estar aqui com você, agradeço pelo convite, e inicialmente quero dizer que você está muito bem com a quarta-feira de cinza, parece que você não gosta da folia não, né? Minha folia é caseira. Folia é caseira, então não é folia, é rede, e não é bola na rede, é rede mesmo. Bom, com relação à Copa do Nordeste, por uma questão de justiça, eu quero antes fazer aqui uma observação. É muito comum nós criticarmos os dirigentes por qualquer falha que a gente supõe que eles tenham cometido, mas eu acho que merece aqui uma referência, uma reverência toda especial ao dirigente Eduardo Serrão da Rocha, que ele sozinho, eu posso afirmar isso de cátedra, que foi ele sozinho que batalhou e conseguiu trazer de volta a Copa do Nordeste, porque nenhum dirigente de clubes do Nordeste acreditava, nenhum dirigente de federação acreditava, e ele lutou sozinho contra a CBF, foi ele que impôs todas as ações de recursos contra a CBF para retornar com a Copa do Nordeste, e saiu vitorioso. Eu posso até lhe afirmar, Vicente, que em algum momento, eu conversando com o Eduardo, quando a CBF sinalizava com a ajuda financeira para que se desistisse da Copa do Nordeste, eu disse, Eduardo, essa sua luta é inglória, você desista, receba esse dinheiro, dê essa ajuda aos clubes. E ele foi até o fim e conseguiu. Então, essa é a grande vitória do Rio Grande do Norte, é a vitória pessoal de Eduardo Rocha, que eu acho que tem que ser, cada vez mais, isso deve ser ressaltado por nós. Por uma questão de justiça. Ninguém acreditava e ele conseguiu. E hoje a edição que nós estamos vivenciando em 2013 é um sucesso absoluto. Eu não esperava, confesso a você, a repercussão que está tendo, a nível regional e a nível de Brasil, com a transmissão de todos os jogos, com a motivação da torcida, com o reconhecimento da CBF, com o reconhecimento das outras regiões que buscam se inspirar no Nordeste para retomar também as suas competições regionais. O Norte tem procurado, os dirigentes do Norte têm procurado muito os dirigentes do Nordeste para buscar esse caminho de retomada da competição regional do Norte. Então, nós só temos que aplaudir e reconhecer que foi realmente uma grande vitória da nossa região a retomada dessa competição. Agora, o ABC, falando sobre o Rio Grande do Norte, o ABC conseguiu passar para a semifinal. O América, eu acho, que perdeu uma classificação que estava na mão. Você imaginava que os nossos dois clubes pudessem passar, imaginava que um ficasse. Como é que estava a cabeça do Tibuço fazendo os cálculos aí para o futuro de ABC e América nessa competição? Eu imaginava que os dois passariam para a segunda fase, mesmo sabendo que, teoricamente, que futebol é isso, teoria é uma coisa, a prática é muito diferente. Teoricamente, o ABC tinha até um caminho mais complicado por ter dois times de maior tradição ou de igual tradição pela frente, que era Bahia e Ceará. O América, também na base do campo teórico, tinha um caminho mais fácil, que seria exatamente os adversários, o Salgueiro e o Asa. Mas, futebol é isso, o resultado do ABC passou, vamos torcer agora para que ele consiga ir em frente e represente bem o Rio Grande do Norte. A grande surpresa para você foi a desclassificação no Bahia? Não, eu não diria que foi surpresa, porque, conforme eu lhe falei no começo, eu acho que os nossos dois representantes tinham chance de passar. Então, para mim, em uma competição dessa de tiro curto, quatro equipes jogando entre si em sistema de ir e volta, pode dar qualquer coisa. Se você analisar o começo da competição, o América estava bem e o ABC não estava e no final houve a inversão. Então, para mim, não existe surpresa. É como Copa do Mundo, não existe surpresa. Tiro curto é assim mesmo. Você tropeça uma vez para recuperar, fica difícil. Agora, Tibo, se a competição regional está um sucesso, você que é responsável, que é um dos mesmos departamentos técnicos da federação, o que você está achando desse nosso campeonato estadual? Um bom início? Eu acho excelente. Eu não sou um dos responsáveis. Eu sou um colaborador que discuto com a área técnica da federação, quando sou solicitado pelo presidente José Vandeiro e dou alguma contribuição. Então, acho que o campeonato foi muito bem pensado, muito bem bolado. A competição apenas com os clubes do interior está muito boa. A disputa está muito aproximada. Ou seja, os clubes todos têm chance ainda de conseguir uma vaga nas competições nacionais que estão sendo oferecidas, como ninguém está garantido. O Santa Cruz abriu uma vantagem, mas mesmo assim ainda não está assegurado. Ou seja, é uma competição que a cada rodada pode haver mudança e inversão na tabela. Uma preocupação. O América ficou fora da primeira fase do Campeonato Nordeste e vai ficar aí algumas semanas sem jogar. Pode acontecer isso com qualquer um clube, porque a classificação agora para o Campeonato Nordeste, Copa do Nordeste, é obtida no estadual. Existe alguma probabilidade disso mudar, mudar para que a ABC e a América iniciem o campeonato para não sofrer isso que o América está sofrendo agora? Ou isso é impossível? Não, impossível não é, mas eu acho que é inadequado. Acho que os clubes devem disputar uma competição de cada vez. Ou seja, não deve haver conhecimento de datas em uma mesma competição. Não necessariamente uma competição de cada vez, porque o clube pode disputar duas competições desde que haja datas intercaladas. Joga uma competição aos finais de semana e outros em meio de semana. Como ocorre com a Copa do Brasil, por exemplo. Mas, simultaneamente, disputar em mesma data duas competições, eu sou totalmente contra. Acho que a competição foi bem montada. A motivação para os clubes do interior é grande, porque eles, entre eles, disputam uma vaga para a Copa do Brasil, e isso é muito importante, até para a valorização do futebol do interior. Acho que a nossa fórmula é perfeita, dentro das condições que são oferecidas. O ABC passando para a semifinal da Copa do Nordeste vai coincidir algumas datas, né? É, para a semifinal ainda tem uma sobra de datas aí que pode se ajustar. visto que nós teremos o ABC passando o último jogo dele é dia 16, e a primeira fase do estadual vai até o dia 27. Então, nós temos as datas de 20, 24 e 27, temos três datas que podemos ajustar para uma semifinal, desde que haja a concordância com a CBF. Se o ABC passar para a final do Campeonato Nordeste, aí fatalmente haverá coincidência de data com o Campeonato Estadual. Certo. Então, pronto. Tibúcio, gostaria de agradecer a sua presença aqui, dizer que você não é convidado. Sua presença, no dia que você quiser vir aqui, está mais garantida, só é falar que você estará aqui com a gente. É que você é um cara aí que, de futebol, você entende dele como um todo. Eu gostaria, eu acho que eu sou jornalista, trabalho no esporte e não entendo tanto de futebol quanto você, Tibúcio. Tá bom, muito obrigado. Essa rasgação de cera já foi demais. Até logo. Tchau, vamos ficando por aqui, dizendo que na sexta-feira a gente volta aí com mais edição do nosso Esporte de Primeira. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.